No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, estamos começando mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Bom dia, ministra. Bom dia, bom dia a todas e todos os ouvintes e vamos conversar sobre um assunto muito importante. Estaremos conversando com todo o Brasil. No programa de hoje a ministra vai falar sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Destaque para o programa Mulher Viver Sem Violência, a ampliação da Central de Atendimento, o Ligue 180, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência e a Casa da Mulher Brasileira. A ministra Eleonora Menicucci começa a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e estará conosco durante uma hora aqui no programa Bom Dia Ministro. Para começar, ministra, como é que está então esta luta no enfrentamento contra a violência? Olha, Luciano, a luta é cotidiana e agora nós conseguimos fortalecer mais essa luta porque a presidenta Dilma entrou, desde que ela assumiu a presidência, ela entrou totalmente na luta e como a grande maestra dela. E foi assim que nós, para completarmos a Lei Maria da Penha, na implementação da Lei Maria da Penha como uma lei de Estado, não uma lei de governo, nós lançamos este ano, em 8 de março de 2013, o programa Mulher Viver Sem Violência, que é uma continuação de toda uma luta desde o governo do presidente Lula, que foi, primeiro, o pacto de enfrentamento à violência contra as mulheres, que fizemos pactos com os governadores, todos os governadores, e durante quatro anos descentralizamos recursos para que se criasse a rede de serviços para atendimento, porque até então só existiam as delegacias isoladas, depois a Lei Maria da Penha. Entre o pacto e a Lei Maria da Penha, construímos o 180, a Central de Atendimento do 180, que foi uma estratégia vitoriosíssima. E agora, para a implementação, nos maiores bolsões e uma cobertura universal do enfrentamento à violência, nós criamos o programa Mulher Viver Sem Violência, que eu falarei ao longo desse programa, com o maior prazer e entusiasmo. Perfeitamente. Vamos começar, então, com a participação dos âncoras de emissoras de rádio, e começamos por São Paulo. Rádio Capital AM, de lá, fala Cid Barbosa, que está transmitindo ao vivo. Bom dia, Cid. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministra Eleonora Menicucci. Então, vamos falar, então, sobre esse programa Mulher Viver Sem Violência. O que o programa Mulher Sem Violência oferece no combate a essa triste realidade? Bom dia, Cid Barbosa. Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio Capital. AM, da cidade que eu moro, que eu escolhi para morar, São Paulo. Você podia falar um pouquinho mais alto, final da sua pergunta? Por favor. Eu vou repetir. Ministra, o que o programa Mulher Viver Sem Violência oferece ao combate a essa triste realidade que o Brasil enfrenta? Pois bem, Cid, você falou corretamente. Essa triste realidade, ela é mais do que triste, ela é lamentável. Porque nós não podemos conviver no século XXI com uma sociedade sexista, machista, preconceituosa, que a mulher, por ser mulher, é assassinada e agredida ou estuprada na rua. Então, o programa Mulher Viver Sem Violência, ele avança muito, muito, do ponto de vista do acesso das mulheres a esse serviço. Ele integra no mesmo espaço físico, que será uma casa com terreno da União, manutenção da União, nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal, todos os serviços desta rede. Quais são esses serviços? Sistema Judiciário, que são as varas judiciais, a promotoria, as delegacias de mulheres, a defensoria pública, os serviços de apoio, que é psicológico e de assistência social, e um serviço fundamental, que é para retirar as mulheres do ciclo da violência, que é o que nós chamamos uma rede de apoio de emprego e renda para qualificar a mulher para que ela já saia inserida no mercado de trabalho, com o apoio de todo o Sistema AES. E uma central de transportes que buscará a mulher, aonde ela estiver, se ela ligar para o 180, em que lugar ela estiver daquela capital, ela será buscada. E, se ela der entrada pelo pronto-socorro ou, então, por uma outra delegacia da capital, ela também será buscada. O protocolo é o mesmo, já está pronto. Então, é um serviço, é um programa que avança demais e não perderemos mais as mulheres. Ou seja, os serviços públicos não perdem mais as mulheres, que vão um dia e depois têm que voltar para pegar a condução e muitas outras dificuldades. Então, não perderá. Agora, o programa Mulher Sem Violência, eu reafirmo, ele não é composto apenas da casa. São seis ações que se integram nele. Centros especializados em nove áreas de fronteiras secas, de toda a nossa fronteira seca no Brasil, para impedir o tráfico de mulheres em situação de exploração sexual ou violência. Campanhas de conscientização, já temos compromisso, atitude, despertar. E agora, quem ama abraça fazendo escola. Humanização e adequação dos IMLs e dos hospitais de referência para fazer a coleta da prova do estupro e a guarda daquele vestígio. E também unidades móveis estratégicas, que são ônibus adequados, para irem para a área rural, que nós estamos entregando dois para cada estado. E barcos em parceria com a Caixa Econômica Federal e dois só nosso, que fará, todos esses barcos farão, o enfrendamento que é a prevenção, a promoção e a divulgação dos direitos das mulheres em população ribeirinha. Alguma outra pergunta, Cid? Bem, ministra, os dados indicam que, desde janeiro de 2006, foram feitas mais de 3 milhões e 360 mil ligações para o disco 180, a central de atendimento, a mulher. Diante de números tão grandiosos, essas estruturas, a senhora acredita que terão capacidade para atender uma demanda tão grande? Eu acredito, porque esses números subiram, Cid. Sobretudo em São Paulo, você fala de São Paulo, esses números subiram porque o serviço de notificação melhorou. E as políticas públicas do Brasil, do governo federal, têm melhorado a articulação com os governos estaduais, com os governos municipais, com o sistema judiciário. Tudo isso tem dado à mulher uma força muito grande, uma autoconfiança para que ela denuncie. Então, toda essa cobertura que eu lhe disse, das casas, dos ônibus, das zonas de fronteira, dos barcos e do pacto nos municípios, eu tenho certeza que não vai resolver. Mas eu tenho certeza também que é o começo, o início do fim da impunidade e da agressão contra as mulheres. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Leonora Minicucci, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, a participação vem de Belo Horizonte, da Rádio América, Kátia Gontígio. Bom dia, Kátia. Bom dia, mais uma vez, bom dia, ministra Eleonora. Uma coisa importante, seguindo aí o nosso colega de São Paulo, mais de 3 milhões de atendimentos, infelizmente o número é altíssimo. Esse número deveria ser bem menos. Gostaríamos que fosse uma realidade. Então, ministra, você que está nesse desempenho há muito tempo, cada vez mais apresentando soluções, tentando resolver os problemas, como fazer para mudar essa realidade e realmente realizar um amparo para aquela mulher que é agredida? Olha, bom dia, Kátia. É um prazer falar com você mais uma vez. Bom dia a todos e todas as ouvintes da Rádio América. Bom dia também a todos os Belo Horizonte, mineiros, meus conterrâneos. Eu quero lhe dizer que esse número de mais de 3 milhões é o número de registro. O número de registro inclui pedidos de informação, pedidos de informação sobre, se possível, se acontecer comigo, aonde eu devo recorrer. A vantagem que nós tivemos na última, no último trabalho, na última elaboração dos dados do primeiro semestre de 2013, foi que de 100% de registros no primeiro semestre, 56 foram de municípios até 5 mil habitantes. Isso, para nós, é uma vitória, infelizmente. Por que uma vitória? Porque esses municípios, lá nos grotões do nosso país, tiveram alguma informação, por menor que fosse, que o 180 poderia ajudar as mulheres. Se ligaram, é porque lá existe a violência contra as mulheres. Então, para mim, por um lado, é lamentável, por outro, é muito bom saber que 56% dos municípios, das pessoas que ligaram, vivem em municípios até 5 mil habitantes, onde chega muito pouco de tudo. E o que deve ser feito, Cátia, é o que nós estamos fazendo. Eu, como gestora pública e nacional, titular dessa pasta, e comandando toda essa luta dentro do governo federal, tenho a convicção, a tranquilidade, a serenidade para dizer que o que nós estamos fazendo é buscar atender as necessidades das mulheres, melhorar a vida dessas mulheres e mostrar para a sociedade que é possível viver no mundo, numa sociedade que se abraça, que se ajuda, que se solidariza em uma sociedade sem preconceito. É a sociedade mais feliz do mundo. Isso o governo federal tem feito, e tem feito com obras. Nós não temos feito só com palavras. Então, a tolerância zero se transformou em uma política pública de Estado nunca vista no Brasil. Alguma outra pergunta? Cátia Gontijo. Sim, ministra. Em Belo Horizonte, desde o primeiro governo do PT, com Patruza Nanias, nós tivemos uma casa que chama Bem-Vinda. A senhora amplia o programa com a Casa da Mulher Brasileira. Como fazer para que esse programa chegue em todos os nossos, mais de 5 mil municípios, e que essa mulher, esse filho também que sofre com isso, sejam resguardados da violência? Cátia, a primeira pergunta, bem objetiva, é o seguinte, a Casa nas Capitais. A Casa nas Capitais é o início, é o começo. A repactuação nos municípios polos metropolitanos continua e é obrigação dos prefeitos, em parceria conosco, reproduzir esse serviço. E, quando precisar, retaguarda na casa. Segundo, as crianças que assistem violência, quando pequenas e também na fase até adolescência, são possivelmente futuros agressores ou futuras vítimas. Porque aquilo passa a ser, entre aspas, normal. E, na casa, nós teremos, sim, uma brinquedoteca e um atendimento especializado para as crianças. Além do mais, temos uma parceria com o MEC, Conselho Federal da Educação, que nós entraremos, assim, com toda a força, no ensino médio e ensino fundamental, com essa campanha, quem ama, abraça, para mostrar que o Brasil e as escolas, desde pequenininha, têm que mudar os valores e não aceitar essa violência. Então, eu acredito que começa, mas ainda teremos muita coisa que fazer, igual a democracia. Quanto mais democrata, mais democracia a sociedade pede. Estamos entrevistando a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecucci, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação de Maceió, Rádio Gazeta, 1260M. De lá, fala Jefferson Moraes. Alô, Jefferson, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Ministra, nós estamos aqui na região Nordeste, eu gostaria que a senhora nos informasse. As informações que foram, os dados que foram levantados até agora aqui da região do Nordeste e também da região do Norte, os dados diferem do restante do país no que diz respeito à violência contra a mulher. Existem dados confiáveis a esse respeito? Qual a situação da nossa região, ministra, nesse quesito violência contra a mulher? Eu não entendi muito bem o foco da sua pergunta. Eu entendi só os dados no Nordeste. Isso, ministra. Nós estamos no Nordeste, como a senhora sabe, e eu gostaria que a senhora fizesse um comparativo entre a região Nordeste e as demais regiões do país no que diz respeito à violência, às informações que chegam na Central de Atendimento à Mulher 180. Pois não. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Gazeta, de Maceió. É o seguinte, por incrível que pareça, o estado mais violento é o Espírito Santo. E a capital mais violenta é Vitória, segundo o mapa da violência de 2012. Então, eu costumo dizer que essa violência é uma violência que perpassa de norte ao sul, de leste ao oeste, todas as classes sociais. Infelizmente. Porque é uma marca da cultura patriarcal nossa. Então, nós precisamos mudar valores e implementar políticas. Eu morei no Nordeste há muito tempo, em João Pessoa, e eu tenho certeza, convicção, que não é tão diferente. É porque o Nordeste é mais visível, o Nordeste tem aquela fama de lugares mais machistas, homens mais violentos. Claro que tem, sem dúvida nenhuma. Mas nas grandes capitais também o tem. No interior também o tem. Por isso que nossa cruzada contra a violência, eu estive em Maceió com a secretária Cátia, o governador Teutônio Vilela, lançando o programa e entregando as unidades móveis. Não faremos distinção. Qualquer Estado e qualquer capital do país que aderir ao programa, até então só Pernambuco que não aderiu ao programa, nós estamos com a mesma política. É uma distribuição republicana e uma articulação republicana. Então, a violência está em todo o Brasil. Agora, os números, por mais assustadores que sejam, Jefferson, eu insisto, eles apontam também uma mudança de comportamento. Porque, à medida que eles aumentam, significa que as mulheres e parte da sociedade que convivem próximas com aquelas mulheres está solidária e está denunciando. Porque a lei Maria da Penha permite a denúncia anônima. Alguma outra pergunta? Jefferson Moraes. Não, estou satisfeito. Quero agradecer à ministra e parabéns pelas explanações que ela fez. Muito obrigado. Bom dia. Nós agradecemos a sua participação e agora vamos direto a Recife, de Pernambuco, da Rádio Universitária. Fala Roberto Souza. Bom dia, Roberto. Bom dia. Bom dia, ministra. A gente começa perguntando sobre a questão da faixa etária. Na adolescência, no final da adolescência, essa violência contra a mulher começa a dar sinais de agravamento. A gente pergunta à ministra, qual o encaminhamento legal disso, já que existem diferentes pastas, diferentes parceiros nessa luta? o encaminhamento legal e a assistência para esse público? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos e todas ouvindo a Rádio Universitária, FM, de Recife, Pernambuco. Pelo que eu entendi, a pergunta que você me fez foi da violência na adolescência e como ela pode perdurar, é isso? Isso, já que começa a atingir aos 15, 16 anos, como é que é dado esse encaminhamento? Ah, sim, certo. Veja, a violência, ela tem múltiplas faces. Ela é psicológica, ela é sexual, ela é emocional, ela é física, ela é patrimonial. Agora, ela tem um dado, ela tem uma faceta muito perversa, e sobretudo com as crianças e adolescentes, que é aquela faceta da violência sexual contra as crianças, que acontece pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, pelo vizinho, pelo avô, pelo amigo do amigo, pelo namorado da mãe, e aquela que acontece dentro de casa, que as crianças e as adolescentes ficam em casa, não tem a dimensão de que aquilo é uma violência, acham errado, mas o medo, o pavor de falar, de contar, é muito grande. Então, esta violência, ela é silenciosa, mas ela marca, ela deixa cicatrizes enormes, porque a ferida, você cura, a cicatriz, não. A cicatriz fica e vai se reapresentar futuramente na vida daquela criança. e esta que nós temos que enfrentar também. Então, os estupros dentro de casa são os mais perversos, porque as nossas crianças, as nossas jovens, ficam em casa, as mães trabalhando e, às vezes, o vizinho, enfim. Então, essa nós temos que retirá-la debaixo do tapete. Nós temos que retirá-la debaixo do lençol, debaixo da cama, debaixo da mesa, ou seja, retirá-la da invisibilidade e do silêncio. Para isso, as mães têm que ter uma orientação e têm que ter também informação para poderem dialogar com as suas filhas e aceitarem as queixas que as filhas dizem, apontarem. E as crianças têm que ser orientadas também. E isso é o que nós estamos propondo e existe uma diretriz do governo federal de desenvolver juntamente com as escolas do ensino médio e do ensino fundamental. Alguma outra pergunta, Roberto, da Rádio Universitária de Recife? Sim, uma pergunta sobre a não adesão de Pernambuco a uma política nacional. Isso ainda pode ser remediado, uma vez que os dados aqui são preocupantes, pode ser remediado as motivações que não levaram Pernambuco a aderir. O que a senhora diz sobre isso? Eu tenho discutido muito com a secretária Cristina Buarque, tenho tentado reverter, ela argumenta, já conversei com o governador também, eles argumentam que tem uma rede consolidada e que eles querem a interiorização. E eu digo que a rede, por melhor que seja, ela não está tão consolidada assim. E a casa não vai diminuir ou retirar ou acabar com nenhum serviço que já existe. É um plus a mais. E ela não poderá ir para o interior, mas eu até negociei. Enfim, se não quer, é uma questão que não há como colocar a casa lá, porque todo o sistema de justiça é ligado ao governo estadual. Se o governo não aceita, eu não posso implantar a casa em nenhum município que queira da região metropolitana. Então, eu acredito que é irreversível, porque as tentativas de articulação, de negociação, foram todas feitas e eu vou lhe dizer, é uma pena, porque quem perde são as mulheres de Pernambuco, que não estão satisfeitas com essa não adesão. Então, quem perde são as mulheres de Pernambuco. E por mais que a rede lá exista, e existe porque eu sei, eu monitoro, eu sei que tem, e tem que a política lá seja de interiorização, mas quem vai perder são as mulheres da capital e as mulheres das regiões mais próximas a Recife. Eu acho muito lamentável essa não adesão. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br Continuamos com a participação dos âncoras de emissoras de rádio de todo o país e agora vamos a Pato Branco no Paraná. Da rádio Selinalta M fala Nogueira Filho. Alô, Nogueira. Bom dia. Muito bom dia, Luciano. Bom dia, ministra. Um prazer novamente em participar. Um abraço também a todos os outros que já participaram e aqueles que estarão participando conosco desta entrevista. Ministra, cidades pequenas, existe uma programação porque falamos da implantação desse implemento do programa nas capitais e nas grandes cidades. Pato Branco, uma cidade com 75 mil habitantes, existe uma programação, um prazo para que também seja contemplada se tiver a contrapartida do município? Sim, sim, não há dúvida. Bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes e ouvintes, homens e mulheres da Rádio Selenauta de Pato Branco. A pergunta é absolutamente adequada, muito boa, é o seguinte, já existe o pacto e Pato Branco está no pacto de enfrentamento à violência. A nossa proposta agora é reforçar esses pactos com os governos municipais, assinando convênio, descentralizando recursos para criar essa rede mais estruturada. E também o Pato Branco com o número de população, ele pode, sem dúvida, fazer parte de um conglomerado, um consórcio de municípios polos nessa região do Paraná para que a rede fique mais consolidada. E a secretaria, a contrapartida é a assinatura do prefeito e eu tenho certeza que não haverá problema. E como não tenha havido com o Pato Branco e as casas, até 2014, o que nós temos, a nossa meta é nas capitais. Agora, a repactuação para melhorar a rede, para consolidar a rede, é a de eterno, a de infinito, enquanto nós estivemos no governo. Nós estamos descentralizando via convênios. Alguma outra pergunta, Nogueira Filho? Ministra, a senhora acredita que com a implantação e melhorias do programa, hoje a mulher vítima de violência faz o boletim de ocorrência. Na sequência, registra outro boletim. O agressor fica solto muitas vezes, não é punido de imediato. De repente, vem a notícia de que a mulher acabou sendo vítima de homicídio por parte desse agressor. Como evitar que o agressor tenha contato? O programa também contempla essa possibilidade de amenizar ainda a dor da família no todo? Sim, essa pergunta é extremamente interessante. O que que atrasa e o que que leva à morte das mulheres? Elas vão à delegacia e denunciam. Ao irem à delegacia, elas abrem o boletim de ocorrência. A delegada imediatamente pede a expedição da medida protetiva para as varas judiciais. Se o juiz atrasa na expedição da medida protetiva, o que é a medida protetiva? É uma medida judicial que vai definir a distância que o agressor tem que ficar da mulher. em algumas capitais ou municípios, por exemplo, Vitória usa o botão do pânico. Se o agressor chega, a mulher aperta, já foram cinco presos. Belo Horizonte e Porto Alegre usam a tornozeleira com GPS. E o governo apoia todas essas estratégias. E, nesse sentido, nós não, as delegadas e os juízes, sobretudo os juízes, eu chamo aqui a atenção, eles têm sido sensibilizados, mobilizados, o Conselho Nacional de Justiça tem feito isso para aumentar a celeridade na expedição da medida protetiva. E a medida protetiva tem que ser expedida no máximo em doze horas. E é muito em doze horas. E ela não precisa de atestado nenhum. Basta o pedido da delegada. Você segue ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio São Francisco 670M de Anápolis, Goiás. De lá, fala Nilton Pereira. Alô, Nilton, bom dia. Bom dia para você também, bom dia, Ministra Eleonora. Eu tenho uma pergunta para a ministra. Ministra, bom dia para a senhora. Olha, há um arcabouço, todo um arcabouço, para impedir esta violência contra a mulher, mas é uma violência crescente. Eu perguntaria, senhora, não seria o momento também de se fazer um trabalho junto ao marido, ao companheiro, fazer a ele ver que, da importância da figura da mulher, da mãe de seus filhos em casa, para que ele respeite essa mulher, para que ele a considere e entenda que ela é a sua companheira dentro do ambiente doméstico? Claro, bom dia, Nilton, bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio São Francisco, de Anápolis, Goiás. Bem, esse trabalho na Lei Maria da Penha prevê um trabalho com os agressores. Isso, nós já temos algumas experiências exitosas, outras não, porque o trabalho com o agressor pós-agressão ele é mais curativo e poucos resultados dão. Agora, o trabalho tem que ser feito antes da agressão acontecer, tem que ser feito na sociedade, tem que ser feito com campanhas, tem que ser realizado nas escolas, tem que ser realizado por toda, isso não é uma tarefa só do Estado. O Estado tem a responsabilidade de implementar políticas públicas. As sociedades, movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento feminista, movimento de mulheres do campo, da floresta, das águas, tem que ser, e todos os partidos políticos, todos os meios de televisão, a Câmara, o Congresso Nacional, as Assembleias, tem que abraçar essa causa. porque essa é uma causa da sociedade, porque nós somos as mulheres, 50% da população, mais de 50%, e mãe da outra metade. Então, nós somos protagonistas de um mundo melhor. E, nesse sentido, o trabalho com os agressores é aquilo que eu já respondi antes, tem que ser feito desde criança. criança. Não há distinção entre homens e mulheres em uma sociedade. O casamento, ou o namoro, ou o companheirismo, não pode nunca ser visto como uma propriedade que o homem comprou a mulher. Nós estamos no século XXI, uma sociedade avançada, uma sociedade contemporânea, que não aceita mais conviver com isso. E quanto mais falarmos, Newton, mais se mudará a mentalidade, mais se transformará o valor e mais solidária a sociedade vai ficar. Enquanto nós aceitarmos que a mulher pode morrer, pode ser morta, ou pode apanhar pelo fato de ser mulher, nós estamos aceitando uma sociedade absolutamente desigual. E isso o governo não aceita. Newton Pereira, da Rádio São Francisco, de Anápolis. Mais alguma pergunta? Apenas mais uma colocação. Ministra, nós sabemos que todos nós temos esse entendimento que a Lei Maria da Penha foi uma conquista da sociedade, um avanço extraordinário. Mas ela ainda tem alguns espaços, alguns buracos que precisam ser consertados, pelo menos esse é o entendimento geral. A senhora vê no Congresso Nacional, nas lideranças políticas nacionais, interesse ou boa vontade e aperfeiçoar essa lei? Sem dúvida. O ano passado, por decisão, por iniciativa do Ministério que eu dirijo, nós entramos em contato com a bancada feminina e criou-se a CPMI da violência. Foi liderada pela senadora Ana Rita, do Espírito Santo, e a deputada federal Jô Moraes, de Belo Horizonte. Essa CPMI mista ouviu mulheres, homens, sociedade, audiências públicas, governos, visitou todos os estados do país e alguns municípios para identificar, diagnosticar as condições do serviço. O relatório foi entregue para a presidenta Dilma, com a minha, eu acompanhava, no Congresso no mês de março. E esse relatório reverteu em algumas propostas na Câmara, com o apoio da maioria dos parlamentares, homens, porque as mulheres, sem dúvida nenhuma, que é a tipificação do crime de morte de mulher pelo fato de ela ser mulher, que chama feminicídio. Então, é o fato da mulher ser morta por ser mulher. Então, estamos em discussão, estamos em audiência pública. Hoje mesmo, eu irei ao Congresso Nacional apresentar este, no plenário, este nosso programa e eu não tenho, em hipótese em alguma, tido nenhuma dificuldade em dialogar com os parlamentares e, sobretudo, com toda a equipe, com toda a bancada feminina. Ela é, não é só da base do governo, não, partidos diferentes. E o Senado e a Câmara criaram a Procuradoria da Mulher e também a Secretaria da Mulher dentro de lá. E aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Rasa, tanto a Câmara como o Senado. Então, assim, a Lei Maria da Penha tem sido cada vez mais aperfeiçoada pelo Parlamento e pelos juízes. e aí rebate em nós, por nós também. Este programa que eu lance, que a presidenta Dilma lançou no dia 13 de março, foi um programa que contorou a abertura com as lideranças parlamentares e nacionais, com o presidente do STF, o então Procurador Geral da República, a defensora pública, uma delegada, quer dizer, foi uma mesa absolutamente completa para mostrar e demonstrar a integração entre os poderes, que o enfrentamento da violência não é uma de responsabilidade só do Estado. Nós, gestoras, sabemos que nós temos a responsabilidade mais do que o dever, a responsabilidade como cidadão de enfrentar esse problema. E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da rádio Belém FM, de Belém do Pará, fala Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos, bom dia, ministra Eliana Menor Menuncusi. A relação aqui no Pará é grave, ministra. A greve dos policiais servidos aqui está totalmente parada. E para ter uma ideia, a cada hora, uma mulher sofre violência aqui no Pará. O que você tem a dizer sobre isso, ministra? Bom dia. Bom dia, bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da rádio Belém FM do Pará. Eu sei que a situação daí é difícil, é bastante alarmante, também é alarmante a situação do Brasil. Eu estou com uma viagem marcada para o início de janeiro para lançar o programa aí e eu já tenho as adesões de todos os poderes do Pará, de Belém, do prefeito, do governador, do tribunal, de todo o sistema da justiça e do movimento, tanto das mulheres do campo e da floresta como das águas, que vão ganhar os barcos. E eu tenho certeza que essa nossa cruzada nacional e essa ida nossa ao Pará vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para visibilizar mais o problema e resolver. E eu quero também dizer para vocês que a violência aí no Pará é uma violência também muito ligada ao fato de ter uma população muito julgada, muito deixada em população ribeirinha, de mulheres, e que elas não tiveram acesso. E agora, com os barcos, elas terão esse acesso aos serviços. e eu estou muito esperançosa que pode mudar alguma coisa. Segue o programa Bom Dia, Ministro, agora com a participação da Rádio Globo de Brasília. De lá fala Leonor Moraes. Alô, Leonor, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Gostaríamos de perguntar hoje sobre essa questão gravíssima das mulheres violentadas, massacradas, assassinadas no nosso Brasil. E algumas delas, ministras, ministra, costumam aí relatar a desinformação que encontram nas delegacias e, por vezes, são desencorajadas lá mesmo em fazer uma ocorrência. Vale ressaltar que temos aí uma dimensão continental no nosso país. O senhor acabou de falar aí da questão de Belém. E eu pergunto qual a providência imediata que deve ser tomada nesse caso, uma vez que as delegacias passaram a ser a porta de entrada de denúncias a partir da Lei Maria da Penha? Olha, bom dia, Leonora, é um prazer falar com você e com todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Globo de Brasília DF. Eu acho a sua pergunta bastante interessante. A delegacia com a Maria da Penha não é a única porta de entrada. Isso precisa ficar muito claro. São as três portas de entradas pela Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não inventou a roda, ela foi mais forte na punição ao agressor. A mulher pode entrar pela delegacia, pelos prontos socorros ou pelo Ligue 180. Eu aconselho as mulheres primeiro a ligar para o 180, que agora em dezembro ele passa para a DISC-180, que a resolutividade vai ser muito maior dos problemas levantados pelas mulheres, porque imediatamente ela será linkada a um serviço que a atenderá. E, além disso, as delegacias, as delegadas estão mudando a campanha compromisso e atitude. E eu insisto, ela tem mudado a compreensão e a concepção de todo o profissional operador da segurança, porque é evidente que uma delegacia mal equipada, uma delegacia mal estruturada, ela não está nem aí, não quer nem que a mulher chega. Agora, com este programa que nós estamos lançando, houve uma mobilização muito grande no Brasil e aqui no DF, sem dúvida, com a secretária Ogami, quer dizer, as delegacias têm mudado o seu perfil, as delegadas têm mudado o seu perfil. Delegada nenhuma tem o direito de desacatar a mulher, mandar a mulher embora e pedir que ela volte. A delegada tem como missão ouvir a mulher, respeitar a queixa dela, não julgá-la e atendê-la e encaminhar o pedido dela para uma vara especializada para a expedição de medida protetiva ou encaminhá-la para uma casa, abrigo, se for o caso. Então, eu tenho certeza que as delegadas estão me ouvindo e as mulheres também. E as mulheres tenham certeza que o nosso slogan do governo federal é entre que a casa é sua. Aqui você será acolhida, você será bem-vinda, você será respeitada e não julgada, será abraçada. Isso, eu acho que só mudará essa lógica assim. segue o programa Bom Dia Ministro, com a participação da FM Cultura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De lá, Carlos Machado. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministro, uma pesquisa feita pela Fundação de Economia e Estatística aqui do Rio Grande do Sul em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, dizem que as mulheres gaúchas têm mais tempo de estudo, carga horária laboral maior, mas a renda significa abaixo da renda dos homens. Para fazer uma comparação mais prática, na pesquisa que foi realizada com os dados de 2010, mostram que 48% das mulheres trabalhadoras do setor formal possuem nível superior completo. E também que a jornada de trabalho das mulheres é 59 horas semanais, bem acima da média da estipulada, na verdade, pela legislação. E essa deve ser uma realidade não só do Rio Grande do Sul, de outros estados brasileiros. Que políticas, então, estão sendo implementadas para mudar essa realidade, mudar essa realidade tanto na questão de trabalho como principalmente na questão de renda e igualar a renda entre homens e mulheres? Olha, bom dia, Carlos, bom dia a todos os ouvintes e mulheres e homens da Rádio Cultura FM de Porto Alegre. É um prazer falar com vocês. Esse é um problema enorme, é um problema das relações desiguais de gênero no mundo do trabalho. As mulheres têm mais escolaridade, ganham menos do que os homens, ganham 70% do que ganha um homem, ocupando, em grande parte, a mesma função. Isso só não acontece no serviço público. E outra dificuldade é quando as mulheres entram nas empresas privadas e o acesso é fácil, mas a ascensão é muito difícil e no mundo público também. A participação das mulheres em conselhos de empresas é pífia. Nós temos um trabalho dentro da Secretaria de Autonomia Econômica que é um impulsionar as mulheres para isso, para participar, para lutar, para brigar, e o que tem que ser feito é uma mobilização e políticas concretas. Salário igual, trabalho igual. Tem uma lei no Congresso Nacional que está sendo regulamentada agora para ser sancionada e que passou um ano passado que é trabalho igual, salário igual. Por exemplo, a vitória da PEC das Trabalhadoras Domésticas que ampliou os direitos das Trabalhadoras Domésticas igual para todos os direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil pela CLT foi um avanço enorme. Foi um avanço enorme, quer dizer, retirou da escravidão mais de 7 milhões de mulheres que viviam nessas condições. Então, eu digo para você que o mundo ainda é muito perverso com as mulheres e essa desigualdade não é em Porto Alegre, é no mundo, infelizmente. mas eu acredito que eu sou uma mulher otimista e eu acredito que existe uma avenida para a mudança. Estamos entrevistando a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicucci, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia Ministro que é transmitido pela EBC Serviços e participam âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, de Barreiras na Bahia, Rádio Barreiras AM fala Lucas Vilas Boas. Lucas, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Eleonora. Apesar de todo o esforço do governo federal no enfrentamento da violência contra a mulher, o número de estupros no país em 2012 foi 18,7% maior do que em 2011, superando o número de homicídios dolosos. Como explicar, ministra, essa persistência do crime de estupro no Brasil? Olha, bom dia, Lucas, bom dia a todos ouvindo a rádio Barreiras da Bahia. É verdade, é lamentável, é inaceitável, é tristíssimo o número de 18,1% de aumento dos estupros no Brasil. O que acontece? Eu já disse aqui, eu quero repetir. Tem um estupro que é feito dentro de casa que ele não é falado, ele não é ouvido, ele é silenciado, que é o estupro sobretudo de menores, de mulheres, crianças. Tem o estupro que é feito dentro do casamento que também não é falado. O estupro, em grande maioria, ele é dado por conhecido, realizado por pessoas conhecidas. e tem aquele estupro na rua que é de desconhecido. em ônibus, em transportes coletivos, e é um complexo de fatores que levam a isso. Por outro lado, tem um segundo que eu quero colocar. Se aumentou, é porque as mulheres estão denunciando mais, estão acreditando, estão mais confiantes, porque o governo está fazendo. e porque elas estão sendo mais bem-entendidas nos serviços. Terceiro, existe uma, a presidenta Dilma, em agosto, dia 1º, sancionou a lei 12.846, sem veto de assistência integral e universal, obrigatória nos hospitais de SUS e conexos, a toda mulher ou criança vítima de violência sexual, de estupro, incluindo a obrigatoriedade do uso da pílula do dia seguinte, a contracepção de emergência, porque o uso dela impede a gravidez decorrendo do estupro. e esse estupro, enquanto, eu insisto, a sociedade não falar nele, não abrir o rosto e falar nele, ele vai continuar. então, nós temos que falar no estupro, que estupro é uma tortura, estupro, humilha, acaba com a identidade da mulher e vilipendia a mulher. E as nossas políticas estão voltadas para zero de impunidade, colocar na cadeia o estuprador, não flexibilizar a punição e ajudar as mulheres que passam por essa violência com um tratamento psicológico, um tratamento social a médio e longo prazo, porque a ressocialização dessas mulheres é muito, muito, muito difícil. E agora ainda temos a participação da Rádio Campina FM de Campina Grande na Paraíba, aqui no programa Bom Dia Ministro, fala Giovanni Santos. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos do programa Bom Dia Ministro, inclusive, nós estamos agora retransmitindo o som da TV NBR aqui na Rádio Campina FM na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. Na semana passada, ministra Eleonora Menicucci, a equipe de rádio jornalismo da Campina FM produziu uma série especial de reportagens acerca da violência doméstica, da violência contra a mulher. A cidade de Campina Grande, estado da Paraíba, recebeu, inclusive, a visita da ativista Maria da Penha e um dos lamentos da ativista Maria da Penha foi o fato dos governos, dos governantes, não darem ainda cumprimento ao que diz a lei. No tocante, gerar emprego, ministra, porque a mulher que é vítima de violência, ela depende economicamente do companheiro. O que nós precisamos é de geração de trabalho e renda para essas mulheres. Agradeço a resposta da ministra e um abraço a todos os ouvintes do jornal Integração da Rádio Campina FM que transmite nesse momento o som da TVNBR. Bom dia, Giovanni, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campina FM de Campina Grande. É verdade, você já, na sua pergunta, você respondeu. a ida da Maria da Penha e eu acredito tenha provocado um impacto muito positivo em toda a luta do enfrentamento. E a nossa política é uma política global, uma política integrada, uma política universal e a nossa cruzada é uma cruzada também para terminar com a violência contra as mulheres e nós não aceitamos mais conviver com essa violência. Agora no Bom Dia Ministro, o Rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul, de onde fala Eduardo Palomita. Bom dia, Eduardo. Bom dia, bom dia, Luciano, bom dia, Ministra. Ministra, existe aqui na nossa região, na região sul do Estado, muitas comunidades indígenas localizadas, na sua grande maioria, na faixa de fronteira com o Paraguai. O índice de violência dessas regiões contra a mulher é muito grande. Desta forma, chega até elas poucas informações a respeito de seus direitos, dos programas promovidos aí pelo governo federal. Existe, ministro, por parte do seu ministério, um programa específico, especial, para alcançar com mais objetividade essas comunidades com as ações que estão sendo promovidas neste momento pelo governo federal, ministro? Sim, eu vou te responder bem curta e grossa, assim no sentido da resposta. Existe, sim, bom dia, Eduardo, bom dia a todos ouvindo da rádio, o grande Dourado. Dourado, como você disse, é parte quase da fronteira seca com o Paraguai. E nós temos aí, teremos próximo um centro especializado de atendimento às mulheres em situação de tráfico de mulheres, de exploração sexual, de violência. Temos os ônibus que farão o trabalho aí. Eu irei em Mato Grosso na semana que vem. e teremos também afora isso, no Pantanal, um barco que vai percorrer. E temos os caminhoneiros, siga bem caminhoneiros, que já passou por aí fazendo ações de prevenção e promoção e informação. Ministra Eleonora Menekut, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Bom dia, ministro. Eu que agradeço, Luciano, e deixo a todos e todas vocês um grande abraço e o meu interesse e a minha disposição de voltar sempre aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho